Um projeto tem ajudado mulheres vítimas de violência doméstica a darem um novo rumo na vida. Sabe como? Incentivando o empreendedorismo. De acordo com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, só em 2020 foram registradas mais de 105 mil denúncias de violência contra a mulher pelas plataformas do governo federal Ligue 180 e Disque 100. Ainda segundo a pasta, a pandemia foi um dos fatores que provocaram o aumento dos casos porque a vítima passou a viver em confinamento com o agressor. Para ajudar a mudar essa realidade, o Instituto Diz no Peito, em parceria com a startup Edelas, está oferecendo cursos de educação financeira com foco no empreendedorismo, além de outros atendimentos para mulheres vítimas de violência doméstica, como apoio e acolhimento e assistência psicológica e jurídica. Mas a gente atua para que a vida dessa mulher realmente se transforme, né? A gente não fique ali com ações só paliativas e que a gente haja, eduque, ensine, traga informações para que ela não retorne de novo a essa situação de violência, né? E o projeto é destinado para isso, para todas as mulheres em situação de violência, vulnerabilidade, também em situação de discriminação, né? E para todas as mulheres que assim se identifiquem, né? A gente trabalha o empreendedorismo com uma linguagem própria, adaptada para elas. Para quê? Para que ela tenha de onde prover esse dinheiro, mesmo que seja de um pequeno negócio, que ela saiba de onde prover, a gente identifica junto com ela possíveis, né? Possíveis, as possibilidades ali de onde esse dinheiro possa vir. Então, pequenos dons, né? Que a gente identifica. E depois dela saber de onde prover esse dinheiro, ela precisa saber administrá-lo. A líder de finanças e empreendedorismo do projeto destaca que a autonomia financeira pode ser uma importante aliada da mulher que sofre violência doméstica. É muitas vezes a dependência do companheiro que faz com que a vítima não busque ajuda e continue sofrendo. Nós entendemos totalmente a importância de trazer um conhecimento maior sobre acompanhamento de finanças, sobre controle financeiro pessoal, inclusive sobre a abertura e formalização de empresas também para essas mulheres. Mais de 70% das que seguem nessa situação continuam com o parceiro agressor por conta de uma dependência financeira. Então, é um número muito alto de mulheres que ainda dependem financeiramente dessa pessoa que hoje é o seu agressor. A ideia, justamente, do projeto é que a gente possa trazer essa força para que as mulheres possam se desvincular dessa situação que elas estão vivendo hoje. Excelente projeto. O CNT Jornal fica por aqui.